Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flautas e a multidão avoraçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da Salvação No evangelho de hoje nós temos, nessa cena, duas realidades. Onde nós vemos um chefe que vem ao encontro de Jesus Cristo, pedir para que ele fosse até a sua casa para curar a sua filha, porque ela havia acabado de morrer. E depois nós temos uma mulher que estava sofrendo com uma hemorragia há doze anos. E ela disse, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Nós vemos aqui duas atitudes que têm a ver com a nossa vida de oração, a nossa vida de diálogo com Deus. A primeira atitude é desse homem que vem pedir que Jesus Cristo imponha as mãos sobre a sua filha, para que ela possa viver novamente. Aqui nós temos aquilo que é a primeira atitude que nós precisamos ter na nossa vida de oração, que é a atitude de intercessão. Porque nós só seremos capazes de alcançar as graças para cada um de nós, se nós formos capazes de pedir primeiro essa graça para os nossos próximos. Se nós formos capazes de realmente com liberalidade, sermos esses instrumentos de intercessão, para aqueles que mais necessitam, para aqueles que nós conhecemos. Por isso que essas duas atitudes que nós vemos no evangelho de hoje, nos chamam a atenção sobre aquilo que nós precisamos verdadeiramente exercer na nossa vida. Aquele homem se inclinou, se aproximou de Jesus, se inclinou profundamente diante dele. Ou seja, fez uma atitude de reverência. Assim deve ser também a nossa vida diante do Senhor. Uma vida reverente, onde nós sempre nos dirigimos a Deus com essa intimidade, mas sempre com reverência, tendo em vista que Ele está próximo de nós, que Ele está ao nosso lado e que precisa ser adorado e glorificado. Por isso que essa primeira atitude que nós precisamos ter é justamente isso. Aprender a perceber a necessidade dos nossos irmãos, para que na nossa adoração, no nosso louvor a Deus, possamos verdadeiramente interceder para com esses mais necessitados. Depois nós vemos a atitude desta mulher, que já estava 12 anos com essa hemorragia, e ali sofria muito. Aí nós vemos, o evangelista relata o que ela pensava consigo, e vai dizer, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Veja a atitude interior desta mulher. Uma atitude de quem realmente necessita de uma graça. E ela vai ao encontro de Jesus Cristo. Ela não quer a atenção dEle. Ela só quer unicamente estar próximo dEle. Ela quer unicamente tocar nas barras das vestes de Jesus Cristo. Assim também deve ser a nossa atitude. Nós precisamos entender que na nossa vida de oração, ou na nossa adoração, nós não podemos e não precisamos ficar mendigando a atenção de Jesus Cristo. Nós não precisamos ficar mendigando a atenção de Deus para com a nossa vida. Ele nos olha. Ele nos vê. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe a nossa necessidade. Mas Ele quer que nós tenhamos esta iniciativa de ir ao encontro dEle. De permanecer na presença dEle. De tocar o manto dEle. Aqui nós vemos essa atitude que nós precisamos ter. Essa atitude de ir ao encontro da palavra, da Eucaristia, do sacrário onde Deus habita, para estar na presença dEle. Para tocá-Lo. Para que nós possamos verdadeiramente ter esse momento de intimidade. Assim também acontece na comunhão eucarística. Nós recebemos Jesus Cristo em nossos lábios. E precisamos ter essa docilidade de tocar o próprio Deus com adoração, com reverência. Certos de que, tocando a Ele, tocando nele, nós seremos curados e libertos. Nós só seremos e verdadeiramente, só experimentaremos verdadeiramente a potência, a unipotência de Deus, quando nós nos abrirmos a essa grande graça. Essa vida de liberalidade, onde nós conseguimos ter em vista aquelas que são as necessidades dos nossos irmãos. Para que nós possamos interceder por eles, para sermos esses instrumentos. E também, que nós sejamos como essa mulher, que não quer a atenção de Jesus Cristo. Quer, unicamente, tocar na barra de sua veste. Tocar no seu manto, para ficar curada. E é isso que acontece. Quando ela toca, Jesus Cristo se volta para ela e diz, Coragem, filha, tua fé te salvou. Ou seja, quando Jesus Cristo fala coragem, filha, Ele está, unicamente, manifestando aquilo que é a virtude dessa mulher. A virtude da coragem. Coragem significa agir de coração. Ela agiu de coração, do mais profundo da sua alma. E recebeu aquilo que tanto ela queria. Pela abertura de fé que ela teve a Jesus Cristo. Assim como aquele homem que vai ao encontro de Jesus Cristo. E crê firmemente que ele é capaz de realizar aquela cura. De trazer de volta a vida a sua filha. E ele conduz Jesus Cristo. Primeiro vai ao encontro para interceder. E conduz Jesus Cristo a sua casa. Assim deve ser também a nossa atitude. Conduzir Jesus Cristo para o interior da nossa vida. Para que assim nós possamos verdadeiramente ter essa experiência íntima na nossa oração com Deus. Essa experiência de oração de intercessão. De convite a Deus a habitar em nós. E essa atitude de intimidade. De tocar o manto do Senhor. Tocar Jesus Cristo. E assim nós vamos crescendo e amadurecendo na nossa experiência de fé. Na nossa experiência com Jesus Cristo. Essa experiência que nos traz de novo a vida. Onde nós somos restaurados, ressuscitados para uma vida nova. Onde deixamos a vida velha de lado e começamos verdadeiramente viver essa vida plena. Que é a vida de união com Jesus Cristo. Porque é o próprio Cristo que nos toma pela mão e nos levanta. Assim como fez com essa menina. Para que assim a nossa vida seja uma manifestação do poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.